Ontem teve só jogaço, até a partida entre RB Salzburg e Genk foi boa de assistir. Não é toda hora que se vê oito gols em um jogo, né? Muito menos um garoto fazer um rétrio, que é também chamada tripleta, logo na sua estreia pela Champions League. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo, e vamos ver como foram e como ainda vão ser as partidas da primeira rodada da fase de grupo da Champions League. Bora? O empate suado do Barcelona contra o Borussia Dortmund, com uma defesa de pênalti um tanto quanto controversa, nos mostrou que tem time que deve brigar sério pelo título esse ano. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, se você acha que o pênalti devia ter sido batido de novo, vota aqui no card. Mas isso não tira o mérito de ter Stegen não, viu? Fez um jogo excepcional, foi fácil, o melhor em campo da equipe catalã, e isso no dia de estreia do trio MSG. Uma estreia bem fraca, por sinal, sem grandes atuações de Griezmann e Messi, que no caso atuou só 30 minutos. Suárez praticamente sumiu em campo, deu só um chute a gol o jogo inteiro, e Anso Fátio, o menino prodígio da La Liga, não fez absolutamente nada. Enquanto isso, já Dom Sancho deu aquele trabalho para a defesa do Barça e colocou seu nome na lista quem observar nessa competição. Com um segundo tempo muito melhor, o Borussia merecia levar esses três pontos, mas futebol é assim, né? O RB Leipzig deu o primeiro passo para brigar por uma vaga, com o Timo Werner guardando duas vezes no jogo contra o Benfica. Eu avisei para prestar atenção nele, né? Frank Lampard estreou com o pé esquerdo como técnico na Champions e o Chelsea perdeu em casa para o Valencia. O Inter tomou sufoco do Slavia Praga e só conseguiu um empate. Além da demonstração de força do Ajax sobre o Lille em um 3x0, o Napoli também mostrou coragem, partiu para cima do Otto o campeão e colocou 2x0 no placar no primeiro jogo da competição. E bem, para quem não assistiu, Virgil van Dijk cometeu um erro que foi letal no segundo gol do Napoli. Isso tudo com o Adrian, goleiro substituto do Alisson, jogando muito bem. Mas a primeira rodada dessa fase de grupos ainda não acabou. Eu vou listar aqui dois jogos que você vai ter que assistir. Ah, mas esses jogos vão acontecer na mesma hora. Amigo, dá seus pulos. Tem celular, TV e computador. Assiste esses dois e o resto tu acompanha pelo aplicativo OneFootball. Afinal, são seis jogos simultâneos às 4 horas da tarde de hoje. E o aplicativo vai mandando as notificações dos jogos que forem do seu interesse. Então baixa logo, sem desculpa. Tem para Android e para iOS e é de graça. O primeiro dos jogos é talvez o mais aguardado dessa primeira rodada. Paris Saint-Germain contra Real Madrid. O Real estreia na competição depois da quebra de sua sequência de 3 Champions League. Zidane tem sua tarefa mais complicada da primeira fase logo de cara. Vencer o PSG na França não será tarefa fácil. O técnico não vai poder contar com uma lista grande de jogadores lesionados. Marcelo, Luiz, Kocencio, Modric e Federico Valverde. Todos no departamento médico. E ainda Sérgio Ramos suspenso. Os bancos vão ter que se reinventar para mostrar um bom futebol nesse começo da Champions. Mesmo invictos na Liga Espanhola, o time não tem apresentado um futebol digno do nome que carrega. Hazard jogou pouco e se espera que ele tenha uma boa apresentação hoje. Isso para começar a justificar os 100 milhões de euros da sua transferência. Pelo jeito que Zidane está organizando o time nos últimos jogos, é bem provável que ele comece do meio para frente com Ramos Rodrigues, Gerrit Bale, Hazard e Benzema. Algo parecido com o que era escalado durante os dois primeiros títulos da Champions no comando de Zidane. Mas com Hazard no lugar de CR7. O Belga está melhorando aos poucos sua forma física e precisa ainda recuperar o ritmo de jogo. Mas deve estar em seus pés o diferencial para o Real Madrid fazer ou uma partida medíocre ou espetacular. Olhos em Karim Benzema. Depois de uma fantástica temporada passada, ele começou muito bem na Liga Espanhola. E continuou fazendo gols como se fosse fácil. As jogadas vão provavelmente todas terminar em seu pé. Ou na sua cabeça. E a capacidade dele de colocar essas bolas no fundo da rede será um fator determinante hoje. Já o PSG tem menos desfalques, é verdade. Mas com jogadores muito mais cruciais para o rendimento da equipe. Neymar, Mbappé e Cavani. O trio titular é um dos mais fortes da Europa e todos estão fora da partida. Cavani e Mbappé por lesão. E Neymar devido a uma punição por comentar sua arbitragem na eliminação do PSG para o Manchester United da última temporada. É essa pena que foi reduzida ontem pelo Tag 3 para duas partidas. Ou seja, ele perde o jogo de hoje e contra o Galatasaray daqui duas semanas. A dupla Icardi e Di Maria deve atuar novamente junto e tentar explorar o fato que Varane e Militão nunca jogaram uma partida oficial lado a lado. É a grande chance de Mauro Icardi como titular. E essa chance pode não se repetir tão cedo depois que Cavani voltar de lesão. Ele deve querer mostrar serviço. Bem, é um craque, né? Se o Real Madrid não conseguir montar uma defesa boa para esse jogo, ele pode brilhar e muito. Tuchinho ainda está acertando o vestiário. E um bom resultado nesse primeiro jogo seria muito importante para dar estabilidade ao time. Ó, eu aposto 2x1 para o Real, mas tem tudo para ser um grande jogo independente do placar. O outro jogo que você tem que ficar de olho é, lógico, Juventus e Atlético de Madrid. Todo mundo está louco para ver novamente Cristiano Ronaldo e Diego Simeone frente a frente. É aquele clima gigantesco de Evante, depois de confrontos em duas finais de Champions vencidas pelo português e de como foram as oitavas na temporada passada, né? Para quem não lembra se é que isso é possível, o placar foi de um 2x0 para o Atlético no primeiro jogo, com direito a um gesto deveras ofensivo do Simeone. 3x2 para a Juve com o placar somado com o segundo, com o CR7 retribuindo o gesto. Um hat-trick inesquecível para a conta do menino Cris. Agora, os times se enfrentam na primeira fase e o confronto deve pegar fogo. Cristiano Ronaldo não começou bem a temporada. Tem apenas um gol na Série A e nenhuma assistência. Então eu acho que ele vai calar a boca de todo mundo e brilhar como nunca. Aliás, como sempre, né? E fazer um grande primeiro jogo. Lembrando que o CR7 marcou em todas as primeiras partidas de Champions que disputou. O time da Juventus chega forte, mas com Douglas Costa, Pianic e Danilo lesionados. Já o Atlético de Madrid recebe os italianos na Espanha, sem Morata e Thomas Partey. Além de uma dúvida que pode ser crucial para esse jogo. Jean Black teve que ser substituído contra o Real Sociedad e ainda não foi confirmado no confronto. Considerado por muitos como um dos melhores goleiros do mundo, ele vai ser uma ausência complicada na hora de tentar parar o robozão. Outro fato interessante desse jogo é assistir duas estrelas portuguesas frente a frente. A sensação. João Félix, uma das maiores compras da história do futebol com apenas 19 anos. Uma das maiores expectativas de sucesso contra simplesmente CR7. Eu acho que esse dispensa apresentações, né? Talvez seja um jogo menos emocionante do que muitas pessoas esperam. O Atlético deve montar uma equipe com o objetivo primário de neutralizar o ataque da Juve. E com desfalques no poder ofensivo dos dois lados, é provável que a Juventus se contente com o empate fora de casa. E aí, já preparou o esquema para assistir as duas partidas? Então já deixa aquele like e não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se você quiser ver outros vídeos nossos, pode clicar aqui ou aqui. Valeu e até a próxima!